Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. E cadê o beijo do papai? Papai vai mimir, ó. Cadê o beijo? Dá o beijo, pai. Papai. O papai dormiu, dá o beijo. Dá o beijo lá, Flo. Vai dar o beijo lá pra gente descer. Nossa Senhora. Dá beijo no pai. Dá beijo no pai. Acordou. Vamos descer, vamos. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Esse é rosa. Esse é rosa. Você quer passar rosa? Mas já passou. Quer passar azul, não? Pega aqui, ó. Flo chegou aqui. E quer pintar a unha. Você vai pintar dessa ou dessa? Ou dessa. Amor, você tá confundindo a cabeça da criança. Eu só tenho um ano. Você quer esse? Que cor que é essa? Azul. Não. Lilás. E aí? É. Bom dia, mãe. Mostra a mão. Mostra a mão. Faz assim, ó. Isso. Ó. Foi lá. Ela comeu o pão. Foi lá buscar o pão de queijo, né? Foi buscar o pão de queijo e voltou pra assistir. Terminar de assistir. Ó. Muita luta, muita briga na área, muita capacidade de ser. Quem que você tá assistindo, Flo? Gol. Você tá assistindo o quê? Gol. Opa. Opa. Ela é engraçada, velho. Gol. Gol? Gol. Se for o gol, eu passo mal? Não. Tá bom, pão? O pé assistindo o jogo. Meu Deus, eu tô passando muito mal com você, criança. Gente, olha o pé assistindo o jogo. O que você tá fazendo, velho? Ah, vai gol agora? Tá. Entendi. Entendi. O que você tá assistindo? Você tá assistindo o jogo? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Os famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Ah, tá. É, se sucessou a meio como um meio de chegada ao ataque. É, na realidade, o Tadish é um jogador que domina a bola e ele dá mais cadenciamento pro jogo, né? Ele cadencia mais o jogo. Não dá de velocidade pro jogo. E nesse momento, o que a Célia mais precisa é de velocidade, aí tá mais a no seu setor de meio campo. Ficou bom, hein? 36 minutos. Top, hein? Ótimo. Pronto. Você pulou esse aqui, ó. Abre. Abre. Obrigado. Fantasia. O quê? Fantasia. Você quer fantasia de quê? Fantasia de Batman. De Batman? Eu de Hulk. De Hulk? Sim. Toto. Então vem cá, então, conversar com a mamãe. Senta aqui pra mamãe perguntar um negócio pra Toto. Senta aqui. Senta aqui. Como é que foi a escola hoje? É um pequeno. Como é que foi a escola? Pique, pequeno. Quem tava lá? Quem tava lá? Nossa, é muito triste. Ai, ai, Maria Alice. Olha aqui. Maria Alice. Misericórdia. Mãe, eu chamo a dor. Gente, pare. Olha. Olha. É carinho, hein, Flo? É carinho. Carinho, né, irmã? Olha. É, olha lá. Olha lá. Viu? Viu? Você caça? Você caça? É um grande pique esconde. A Maria Alice vai esconder com a Ebert e a Floseira cortar. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e brasileiros? Já. Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Vai procurar, irmã. Continuem assistindo. Olha lá, Ebert. Vai, vai. Achou. Achou. Eita. Agora é a Maria Alice que conta, né? Maria Alice agora. Conta, Maria. Não gosta de contar, não. Ela gosta só de esconder. Ah, ela já não contou. Ela tá contando. Eu vou esconder. Esconde, 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 esconde. Esconde, esconde, esconde. Vai. Vai, Maria Alice. Procurar? Não quero brincar mais nada. Para onde você está indo? Onde você está indo? Hein? Para a festa junina? Meu Deus. Para a festa junina? Como você vai dançar lá? É bolo. Não é bolo. Bolo? Isso que é bolo. E aí, pessoal. Estão gostando do vídeo? Os famosos. Eu agradeço por vocês. E segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Você aguenta esse cotoco com esse bichinho. Cuidado se não pisar em cocô. Ih, vem pra cá. Vem pra cá para você não pisar em cocô. Vem pra cá. Vem no cocô. Vem no cocô. Não, eu sei que fez cocô. Não estou falando para você cuidar. Para você não pisar no cocô do cachorro. Chama a Zoe. Vamos, vem. Vem, Zoe. Carla, vem, Zoe. Vem, Zoe. Gente, gente, gente. Vai ser aguenta. Ela chegou. Que linda, mamãe. Você está linda demais, Maria. Oi, Tê. Ah. 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 Cadê o Lucas Guedes? Cadê o Lucas Guedes? O que você está fazendo, Maria? Totoagem. Papai Mimil. Está fazendo tatuagem da mamãe? De borboleta. Ah, entendi. Vou mostrar para vocês depois, gente. A borboleta que eu estou fazendo. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Os famosos artistas e guieiros? Já deixe seu gostei. E segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Pronto. Estão gostando dos vídeos. O que você quer com isso aqui? Olha o seu pai. Olha o seu pai. Você vai sair daqui. Você não vai. Tia. Calma. O que é isso? Não, mãe? O que é isso? Eu vou fazer tatuagem do baixo. Gente, estou fazendo tatuagem de todo mundo. Tatuagem na flor, flor? Não, na cara, não. Fala só, irmã. Fala só, irmã. Era para ela falar, viu, Maria Alice? E olha a borboleta que ela fez. Que linda. Que linda a borboleta. Essa daqui, quem é? Papai. É a flor, flor? Que cor que é a roupa da flor, flor? Azul. É azul? Não, é rosa. Fala. Rosa. E a cor da roupa do papai? Azul. Bom dia. Aperta. Não, não aperta, não. Não aperta, não. Oi? A foto do papai. A foto do papai? Tira a foto do papai. Tira a foto do papai. A câmera está virando para ela. Tem que usar ele. A gente não vai colocar na câmera. Você fez cocô, professor? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? O que? Fez cocô? Fez. Já deixe seu gostei. E segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.